Nossa, Fê, tá ficando lindo. Tá, cara da riqueza. Vai arrasar. Nossa, o que você tanto vê nesse jornal? Nem dá bola pra mim. Só vê jornal pra ver horóscopo. Você gosta de horóscopo? Super, nossa, desde pequeno eu vejo horóscopo, na revista, jornal, livro. Tenho vários amigos que trabalham no assunto e tudo bate. Tudo bate. Que signo você é, por exemplo? Sagitário. Você tá brincando comigo? Sabia! Eu sabia! Desde a primeira vez que você veio aqui, o jeito que você fala da sua família, o romantismo que você tem, sabe? A facilidade que tem pra fazer amigo, tem espírito de liderança. Você é um cara do bem. Eu sabia que você é Sagitário. Tô brincando, eu sou de câncer. Hã? Sou de câncer. Ó, fica quietinho agora que eu vou fazer o pezinho. Fica quietinho pra não te cortar. Peixe, a água é o elemento essencial para a sua subsistência. Tome hoje 3 litros de água e mande 3 litros para mais 6 pessoas que você quer bem. Cor azul, número 13-127-451-1238 e 432-283. Touro, fique de olhos bem aberto com seu parceiro. Sinais de traição rondam seu relacionamento. Ah, vou pegar ele no flagra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.